MÚSICA Morena em pena Mas ouve o meu lamento Tento em vão de esquecer Mas ai o meu tormento É tanto que eu vivo Embanto sou tão infeliz Não há coisa mais linda Meu benzinho Que esse chorinho que eu te vi Sozinho Morena Você nem tem Mas pena Ai meu bem Fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque eu estou triste Assim por amor de você Não há coisa mais linda Meu benzinho Mas meu carinho por você Meu withom CLEAR Quem conhece Eu est 코 Por que eu医? É tudo Muito bem Você Boa echo Eu,IS E é tudo Você Sozinho, morena, você nem tem Mas pena, meu bem, fiquei tão só Tem dó, tem dó de mim Porque eu estou triste assim por amor de você Não há coisa mais linda nesse mundo E meu carinho por você E meu carinho por você